Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e hoje é dia de finalmente publicar o teste em campo com a Puma Future Z1.1. Como vocês sabem, eu peguei esse par, a Z1.1 Teaser, no final do ano passado, quando estava tudo fechado aqui na minha região, e os parceiros da Puma Brasil me enviaram esse par do Game On Pack esse ano. E só agora, recentemente, eu pude levar os dois modelos para campo e de fato finalizar os testes. Como eu já fiz a análise dessas duas versões aqui no canal, eu vou passar diretamente para as minhas experiências em campo com elas. Se vocês quiserem tirar mais algumas dúvidas de todos os detalhes sobre cada uma das tecnologias, é só voltar nos vídeos que eu deixei aqui nos cards. Se você me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que em praticamente todas as análises de chuteiras da Puma, eu sempre bato na questão do ajuste e na questão da numeração aqui no Brasil. Mas diferente das queixas que eu fiz lá com a 3.1, aqui na 1.1 isso não acontece. Acreditem, mesmo tendo conseguido esses dois pares aqui no Brasil, com essas aqui o ajuste é perfeito. E isso acontece porque diferente da forma da 3.1, que é o modelo nacional feito aqui no Brasil, a 1.1 que é importada, ela tem a forma um pouquinho mais comprida. Então o que acontece? Por conta dessa forma um pouco mais alongada, eu preciso pegar um modelo meio centímetro menor do que eu uso normalmente. Como a minha numeração regular na Puma é o brasileiro 40,5, que não é vendido aqui, então eu pegando o tamanho 40, tamanho brasileiro 40, nesse caso aqui o ajuste ficou perfeito. Então já que eu bato nesse ponto em todas as outras análises, praticamente quase todos os vídeos, aqui eu tenho que elogiar. Então pegando meio centímetro menor do que você está acostumado a utilizar, o ajuste vai ficar excelente. Alguns inscritos reclamaram de dores no calcanhar, com a Filtre Z 1.1 e até com a 3.1, eu realmente não tive nenhum problema em relação a isso, eu acho que o revestimento interno aqui da área, tá certo que não tem tanto acolchoamento assim, poderia ter um pouquinho mais, mas ele tem um toque bem suave mesmo, então eu não senti ponto de pressão. Acredito que quem sentiu ponto de pressão aqui no calcanhar, teria que optar pela numeração regular. E aí vai depender, nesse caso aí, se não tiver a numeração quebrada aqui no Brasil, provavelmente vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas pra mim, com meio centímetro menor, eu realmente não senti nenhum ponto de pressão, nem no calcanhar, nem nas laterais. Então o ajuste com a Z 1.1, tanto no par do Game 1 Pack, como na Filtre Z Teaser, eu não senti nenhum ponto de pressão e o ajuste ficou definitivamente perfeito. Então caso você tenha interesse em comprar a Filtre Z 1.1, a versão profissional, eu recomendo que você opte por meio centímetro menor do que você está acostumado. No meu caso, calço tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, com 27 centímetros e meio. Então eu tive que optar pelo tamanho brasileiro 40, americano 9, com 27 centímetros. Então essa é a minha recomendação com a 1.1. Pra 3.1 a recomendação é diferente, caso você tenha alguma dúvida, também tem teste de análise aqui no canal. E como hoje eu já comecei pelo caminho inverso que normalmente eu faço, vou falar agora sobre o solado e deixar o cabedal por último. Depois de anos utilizando a mesma configuração de travas na linha Filtre, que era excelente também, a Puma apresentou na Filtre Z 1.1 a Dynamic Motion System, que é essa nova configuração de travas. Voltada totalmente para a mobilidade, o modelo tem travas semi-cônicas, que no fim das contas acabam tendo a função praticamente idêntica de uma trava cônica em campo. Mesmo testando o modelo em um gramado sintético de quarta geração, um gramado sintético profissional, eu não tive nenhuma dificuldade para fazer mudanças de direção, para arrancar, me sentir confortável, e seguro o tempo inteiro. O que eu gostei em relação ao solado anterior é que essas travas ficaram ligeiramente mais baixas, então você tem um pouco mais de segurança em um gramado que é mais irregular ou em um gramado sintético profissional. Então esse é um ponto que me agradou. Eu não gostava tanto das travas longitudinais da geração anterior da Filtre, que ofereciam uma tração muito agressiva, ofereciam estabilidade muito boa, só que eu achei essa configuração de travas ainda mais equilibrada. E principalmente por contar com todas essas travas semi-cônicas, como eu disse, a experiência com ela em campo é muito semelhante mesmo ao de uma chuteira apenas com travas cônicas. E como as travas redondas são as minhas favoritas desde sempre, não tinha como não gostar dessa configuração. E além de garantir essa travação muito equilibrada em campo, outro ponto que chamou minha atenção foi a estabilidade desse novo solado. Ele conta com uma placa bem mais rígida que no médio pé, deixando a placa mais flexível apenas aqui na parte frontal. Então você realmente tem uma estabilidade muito maior gerada por essa placa. Você pode fazer giros e mudanças de direção em alta velocidade tranquilamente, que você não vai sentir aquela placa mais molenga, não vai sentir o pé mole dentro da chuteira. Então eu gostei demais desse ponto. E outro fator que contribui para isso é o excelente contraforte interno do modelo, diferente de vários outros modelos da Apuma que eu já testei aqui no canal. Também essa é uma queixa até que recorrente, que eu falo que eu prefiro contrafortes mais firmes e muitas vezes a Apuma entrega modelos com contrafortes bem mais maleáveis, o que não favorece mesmo o meu estilo de jogo quando eu vou fazer muita mudança de direção, por eu ser um jogador bem mais rápido. Eu gosto de ter essa segurança mudança extra aqui no contraforte e aqui na ASI 1.1 esse ponto ficou impecável. Então tanto ele vai funcionar para proteção, como vai funcionar para estabilidade. Então aqui eu achei que o contraforte ficou excelente. E mesmo não tendo sentido nenhum ponto de pressão aqui no calcanhar, eu concordo que por esse contraforte ser mais rígido, ela realmente poderia oferecer um revestimento interno um pouquinho mais acolchoado. E completando esse conjunto de estabilidade do modelo, nós temos aqui a palmilha com a tecnologia Nano Grip, que tem um revestimento texto aqui que é um pouco mais áspero, passando a mão aqui você sente que ele é mais pegajoso. Com uma meia normal, eu não senti tanta diferença assim, mas em conjunto com uma meia de grip eu achei que funcionou muito bem e o ajuste, a estabilidade dentro da chuteira fica ainda melhor, seu pé fica ainda mais firme, mas realmente com uma meia mais simples, uma meia comum, eu não achei que a palmilha fez tanta diferença assim. E aqui na parte de baixo ela é feita de um EVA OK e ela conta com reforços em espuma porum. Acho um ponto positivo ter esses reforços com espuma porum aqui, mas em comparação com modelos anteriores da Puma, essa espuminha aqui foi diminuindo cada vez mais e o nível de amortecimento consequentemente vai piorando. Em comparação com as antigas Evo Speed e Evo Power, as palmilhas antigas deveriam ter pelo menos de 3 a 5 milímetros a mais de espessura aqui. Nesse ponto poderiam voltar para o padrão antigo. E como vocês podem ver nos detalhes, esse acabamento diferente que existem nos solados, na versão do Game On Pack deu para ver apenas a sujeira no solado mesmo e na teaser que tem um solado muito bonito, pelo menos por enquanto ainda não desgastou. Então espero que se mantenha assim. Falando agora sobre os cabedais, a estrutura base é praticamente a mesma. Nos dois modelos nós temos o Evonite Pro concentrado aqui no colar e começando aqui no peito do pé, esse material ele é um pouco mais grosso e bem mais compressivo, como vocês podem ver. Ele é bem mais firme mesmo, mas mesmo assim o Evonite Pro oferece um toque muito macio e muito confortável, desde sempre. Tanto que eu já falei inúmeras várias vezes aqui no canal, que é um dos meus nits preferidos disponíveis no mercado. Aqui na parte central nós temos a Fusion Fit Plus, que aqui na Future Z 1.1, diferente da 3.1, ela envolve todo o arco do pé. Então tanto na versão teaser como na Game On, ela passa por todo o pé, ela faz um ajuste aqui 360 graus. Mas a principal diferença entre os dois modelos está na biqueira. Nós temos os dois cabedais feitos em nit, a diferença é que o nit aqui da parte frontal, ele é mais fino que no restante do cabedal, só que aqui na teaser nós temos uma biqueira que é muito mais macia. Eu achei que em campo a 1.1 do Game On se igualaria depois do uso, mas não. A teaser permanece tendo um toque muito mais macio. Não acredito que seja mais fina, acho que seja a mesma espessura, o material seja o mesmo, mas eu vou explicar daqui a pouco por que que existe essa diferença para Game On. Tanto que recentemente eu descobri que o Neymar continua utilizando essa versão teaser sem as texturas aqui no cabedal, então ele vem utilizando versões customizadas e eu concordo que esse cabedal aqui ele realmente oferece um toque mais macio, ele te deixa um pouco mais confortável. Eu cheguei a comparar essa biqueira aqui com o material que era utilizado nas antigas Evol Power 1, que é a minha chuteira favorita da Puma até hoje, então é um material de excelente qualidade, a sensibilidade ao toque na bola e o conforto que ele oferece é sensacional, eu gostei muito de bater na bola com ela, de fazer a condução de bola, achei muito, mas muito bom mesmo. Só que apesar da versão teaser ter esse toque mais macio, te dar essa sensação um pouquinho maior de conforto, o cabedal da 1.1, a biqueira da 1.1 do Game On Pack, também mantém uma qualidade muito boa, mas com uma diferença. Por ter essas texturas, a tecnologia Grip Control Pro funciona muito melhor aqui, então você de fato tem um grip maior nessa versão, que é a versão regular, é a versão que vem sendo vendida no mercado. Lembrando que a teaser foi o primeiro modelo lançado, então essa aqui é uma edição limitadíssima, tem apenas 248 pares no mundo inteiro, então você não vai achar esse modelo aqui para compra mais, pode ser que a Puma faça outras versões, outras edições limitadas com esse cabedal que dá teaser, mas regularmente você vai encontrar esse cabedal aqui do Game On Pack. Como eu acabei de falar, também é excelente, a sensibilidade ao toque na bola também é muito boa, ele é mais rígido inicialmente, acaba ficando mais maleável, não chega a ficar tão macio quanto o da teaser, mas também em um nível excelente para uma chuteira profissional. Só que aí vai depender, se você gosta mais de ter um cabedal um pouquinho mais macio aqui na frente, um toque mais macio em contato com a bola, ou se você prefere ter um pouco de grip. Apesar de ter gostado demais da teaser, e até falei isso no primeiro análise que eu fiz, e fiz uma leve comparação entre as duas, eu tinha achado a teaser superior. Só que engraçado, como eu sempre falo para vocês, por isso que eu gosto de fazer o teste em campo. Às vezes a minha opinião pode mudar para melhor ou para pior, e dessa vez eu acabei gostando mais, mesmo tendo esse cabedal um pouquinho mais rígido, eu acabei gostando mais da experiência com a Game On Pack em campo, por conta justamente desse grip. Eu gosto de ter esse grip em contato com a bola um pouco melhor, eu gosto de sentir esse toque mais pegajoso, e de fato faz diferença. Tanto que a prova é que eu nem limpei essas duas chuteiras aqui para mostrar uma coisa para vocês. A teaser é branca, então em tese ela teria que sujar muito mais, só que o modelo que sujou mais é a do Game On, justamente porque aqui o Grip Control Pro é muito mais apurado, então você tem um grip muito mais pegajoso aqui na área frontal, e acaba que a sujeira também fica mais grudada aqui. Então como vocês estão vendo nos detalhes aí, essa parte aqui, mesmo sendo eu de ter um pouquinho mais escura, apesar de ser amarelo fluorescente também, ela acabou sujando mais, e eu acredito que essa sujeira grude aqui com mais facilidade, justamente porque o grip aqui na área também é um pouquinho maior. Isso acontece com chuteiras que tem esse tipo de conceito aqui, então para mim, em campo, definitivamente eu gostei mais do desempenho aqui da versão regular, a versão que está constantemente no mercado, por conta desse grip. Como eu já expliquei no vídeo anterior, essas texturinhas que a gente encontra aqui não fazem milagres, mas de fato você sente o contato com a bola melhor aqui, você sente que a bola fica mais presa ao pé aqui. Pode ser que outros jogadores tenham uma opinião diferente, mas para mim realmente o Grip Control Pro, funcionou melhor aqui. Mas em relação à sensibilidade ao toque na bola, ambas excelentes, gostei muito de bater na bola com as duas. E como eu já disse anteriormente, o ajuste com o modelo é perfeito, tanto no comprimento como na largura, e apesar de ter essa construção em meia, de ter essa construção mais compressiva, o ajuste do modelo é muito, mas muito confortável mesmo. Então eu considero a Future Z 1.1 uma das chuteiras mais versáteis do mercado em relação ao ajuste a diferentes formatos de pés. O meu pé é médio e funciona muito bem, e eu tenho certeza que para quem tem o pé um pouco mais largo, vai funcionar muito bem também. Talvez a diferença seja que para quem tem o pé mais largo, se ficar com medo de sentir um pouco de pressão aqui no calcanhar, optar por numeração regular. Mas, via de regra, eu recomendo numeração regular para o modelo, já que o ajuste é muito bom mesmo. E respondendo a uma dúvida de muitos de vocês, talvez eu faça esse vídeo. Se vocês pedirem muito, eu vou fazer. Mas a primeira sensação que eu tive aqui é que, apesar da Fusion Fit Plus abraçar o pé completamente nesse ajuste aqui de 360 graus, e oferecer uma compressão muito boa e confortável, ela não substitui os cadastros. Como eu sempre falo para vocês aqui, se a chuteira saiu da fábrica com cadastro, alguma utilidade tem. Então não inventa de querer tirar cadastro e jogar com ela sem cadastro, não. Se ela tivesse o ajuste perfeito para ser usada sem os cadastros, ela já sairia da fábrica sem eles. Eu sei que daqui a um tempo provavelmente teremos alguns modelos lacers da Puma aí, já vazaram algumas imagens de treinos com alguns jogadores usando chuteiras sem cadastro, mas ainda não é a hora. Então se vocês quiserem, eu faço o teste com ela sem cadastro, mas já adianta aqui que não vai funcionar. Como vocês podem ver nas imagens, a diferença de peso entre as duas versões é mínima, e a sensação com ela nos pés é que elas possuem exatamente o mesmo peso. Então essa diferencinha que vocês estão vendo na balança não vai fazer diferença em campo. Eu considero esse peso da Future Z 1.1 ok para uma Control Boot, mas aí a gente pega como principal jogador da linha o Neymar, que seria um cara mais voltado para agilidade, para velocidade, então eu não sei se ela é uma Agility Boot, se ela é um Speed Boot, uma Control Boot, se ela é um híbrido. Nunca vi nada da Puma classificando ela. Então essa versão aqui da Zee eu realmente não sei, mas enfim, independente da categoria, o peso é bom. Os esquemas de cores regulares da Zee 1.1 chegaram ao mercado custando R$ 1.099,99. Alguns esquemas de cores especiais ou edições limitadas, como a Zee Brasil ou a Teaser, já chegaram na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400, mas normalmente vocês vão encontrar o modelo por R$ 1.099. Eu já vi ela em algumas promoções com grades de numeração um pouco menores, por até R$ 799,99. Não é uma chuteira barata, mas perto do que a gente vem encontrando aqui no Brasil atualmente, está dentro da média. E vale o investimento? Na versão regular eu acho que vale muito a pena o investimento. Como eu já falei para vocês, a Zee 1.1 Teaser era um modelo que eu achava que valia o investimento para mim, que sou colecionador, mas a diferença de preço dela para a versão regular, a diferença em desempenho em campo não é gigantesca, então é só para quem gosta mesmo, para quem quer ter um modelo muito mais raro. Então a versão regular de R$ 1.099 vai te atender muito, mas muito bem mesmo. Então eu acho que é um modelo que vale a pena se você conseguir encontrar ali entre R$ 1.099, que é o preço regular dela, até R$ 800, eu acho que vale a pena demais o investimento. O solado ficou ainda melhor do que das gerações anteriores, mas de fato o que mais chamou minha atenção aqui foi o conforto. O ajuste é muito bom mesmo e, como eu já disse, é uma chuteira muito versátil. Ela vai funcionar muito bem para qualquer formato de pé. Mesmo para mim, que tenho um pé médio, até alguém que tem um pé um pouco mais largo, ela vai se ajustar muito bem. Essa escolha desse colar em Evonite, mais a tecnologia Fusion Fit Plus, aqui no médio pé, favorece muito para que esse ajuste fique mais versátil e funcione para mais pessoas. E um fator que é determinante na hora da compra, que eu sei que faz muita diferença para muitos de vocês, é em relação à durabilidade. E pelo menos até agora, pelo tanto que eu utilizei esses dois pares, pela experiência que eu tive até agora, não me pareceram ser chuteiras frágeis. Achei que a durabilidade de ambas foi muito boa mesmo. Nenhuma delas apresentou desgaste. A teaser que eu utilizei por mais tempo ainda continua intacta. Como eu falei para vocês, até o acabamento especial que ela tem aqui no solado não apresentou desgaste ainda. Além de todos esses benefícios que eu citei anteriormente, ela ainda me parece ser uma chuteira bem resistente. Que era um dos problemas que a Puma tinha em algumas linhas anos atrás, como na One. Que geralmente muitos seguidores mandavam mensagem falando que a biqueira tinha aberto com muita facilidade. Então esse é um ponto que aqui na Zee, aparentemente foi corrigido. Pelo menos até agora eu não tive nenhum problema. A Zee 1.1 é o tipo de chuteira que você pode não gostar de alguns pontos dela, mas encontrar defeito é realmente muito difícil. Como eu falei, um dos pontos de melhoria que eu gostaria aqui era um revestimento interno mais acolchoado. Que mesmo assim, para mim, não fez diferença. Mas ajudaria outras pessoas a terem um pouco mais de conforto. Tirando isso, eu realmente não consigo achar problemas, não consigo achar defeitos na Zee 1.1. Chuteira espetacular, uma das melhores feitas pela Puma nos últimos anos. O que vocês acharam do teste e análise da Future Zee 1.1? Se tiverem dúvidas sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que pelo menos nas primeiras lojas de publicação do vídeo eu estou sempre online aqui respondendo. Lembrando que se vocês tiverem interesse em comprar qualquer versão da Future Zee, tem links das lojas que eu recomendo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E comprando por esses links, vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente e inscrevam-se no CIC-TV. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho